Equipe Addison Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês Mercedes A200 ano 2020. Olha que bacana esse carro, interior todo creme aqui bicolor, olha que lindo esse interior. E fizemos ainda uma melhoria, fizemos aqui a instalação do sistema de iluminação multicolor e eu vou mostrar para vocês que incrível que ficou. Um carro maravilhoso, ainda ficou melhor com o sistema de multicolor e iluminação, vamos lá? Então acessando aqui o sistema de conforto, luz ambiente, você vai acessar a parte luz ambiente e olha que incrível, nós vamos regular e ajustar o tipo de cor, intensidade. Olha que legal, vou começar mostrando aqui para vocês a iluminação do difusor. Olha só, olha que incrível, difusores que você vai poder ajustar a potência de cor, a cor, você pode mudar a cor. Vamos mostrar agora para vocês essa parte do painel e das portas, vou ativar as cores. Olha que incrível, olha só essa linha inferior e agora esta linha superior. Olha que charme que dá no carro. Olha o quanto valoriza, olha que incrível. Além de tudo, de você poder ajustar intensidade, cor, fazer toda essa jogada bacana, você pode mudar o tipo de iluminação, fazer ela com efeitos e etc. Olha que bacana, você pode criar um efeito, ela pode fazer uma animação multicolor. Então tem toda uma configuração que você pode ativar, deixando o seu carro no seu estilo. Parte inferior com parte superior, pode fazer toda uma combinação muito legal. E quando você faz aqui, modifica a temperatura do carro, ao você movimentar para mais frio ou para mais quente, ele sinaliza com a cor, então o mais frio ele vai ficando azul e mais quente, você aumenta a temperatura e ele vai ficando vermelhinho aqui nos difusores, enquanto você faz essa customização. Então, aqui perto de som alto, sempre trazendo um pouco de novidade, um pouco das nossas instalações, mais do que acontece no nosso dia a dia, este é um A200, ano 2020, que o que era incrível, maravilhoso, ficou ainda melhor. E vou mostrar para vocês também um pouco aqui da parte de trás, vamos lá? Olha só, a parte de trás também ganhou, um efeito muito legal, vou extravar aqui, para mostrar para vocês, vamos lá, console, olha que legal, a parte dos pés, está vendo? Agora, olha isso, olha aqui, vou entrar aqui para mostrar para vocês, lá de dentro, um pouquinho apertado aqui, olha que incrível que ficou. Então, porta-copos, uma saneta, a parte do banco traseiro aqui, olha que incrível, olha o visual de trás, de dentro do carro, ok, pessoal? Então, aqui perto de som alto, sempre trazendo novidades, um pouco do que realizamos aqui, cada projeto customizado e personalizado para cada cliente, conforme aí a sua preferência. Ficamos localizados na Rua Francesco Alves, 166 lá para a Vila Romana, desejamos a todos uma excelente tarde.